Salve rapaziada, eu sou o Ian do canal E-Cortes Podcast e eu ganho mais de 3 mil dólares por mês só com o YouTube, sem aparecer e trabalhando apenas 4 horas por dia. Quer saber como? Clique no link da descrição. Tipo, a gente sempre teve esse contrato, então esse contrato sempre foi muito bom, tá ligado? Isso até em tudo, até em nosso próprio estilo, até na voz, tá ligado? Que é o baixinho da borra grave, o... A minha ideia é essa, pega a fita, filha. Aí, enfim, aí tem essa parada do, tipo, tive paciência pra ter também um pouco, até por causa do meu pai e da minha mãe, que sempre foram, me ensinaram muito essa parada de você ter, fazer as coisas mais rápido, que é, eu valorizo muito ele, porque ele tem essa paciência, até por isso que ele é parte da nossa família mesmo, certo? Tá ligado? Então, tipo, eu já tive contato em um pouquinho antes, depois que eu comecei a ter uma aula, tipo, ah, por exemplo, agora, que graças ao eterno tô vivendo só da minha paradinha, tá? Aí, do dia todo, todo dia, perfume aí, assim, tudo mais. Fica que nem o Mágico, não, o Mágico, não sei o que fez, eu ir comprar a Lacoste. Ah, eu comprei-mei agora. Foi, foi, foi. Você está vendo o Lacoste? Isso aí que é influence. Não, mas, por quê? Desde... Gosta, foi a parecida. Você tirou, para o detalhe, a gente não conhecia o Mágico, entendeu? Não conheço. Mas que eu vi o Lacoste, eu acho que eu vou gastar 10 mil na Lacoste. Por quê? Eu gostava da Lacoste, eu usava a falsa, quando era molecão, tá ligado? Eu não tinha como comprar, usava. E aí, só que eu sempre gostei, só que quando eu comecei a ganhar dinheiro, você esquece alguns sonhos que você, tipo, quando eu tiver dinheiro, eu vou comprar Lacoste, quando eu tiver um dinheiro, eu vou comprar isso, aí alguns sonhos, somem, tipo, você esquece. Aí eu vi a música, eu falei, porra, eu vou gastar ali na loja, desgraça, eu tenho dinheiro agora e toda semana, eu moro lá. É um sonho, reviveu. E reviveu. E aí, teve esse, aí, esse é o fato, tipo, já não tava dentro, já conheci, tive um pouco de contato, mas o contato que eu tive foi maneiro, já foi suficiente pra eu conhecer, então eu sempre gostei. Então quando eu já conheci o Dom Lair, que já tava fazendo a off-lays, saldos e tal, eu já tinha mais essa, sempre fui meio, meio não, sempre fui broncudinho, sempre gostei de... Sempre foi mesmo, cheio de marra e tal. Sempre foi, desse jeito mesmo, tá ligado? Mas humildade sempre, mas sempre foi o meu pick. Então eu gostava, tipo, vou botar minha peça aqui, rapaz e tal, vou passar meu perfume. Deu de ouro pra caramba. É, nasceu marrento com essa voz, não tem como, não sei, mano. Mas não valeu se foi assim, né, mano, tá ligado? Não, o Ediano foi, tipo, capacitando, ele tem o... Cada processo de... É, porque... Ele, ó, agora vou te dar essa benção aqui. É, porque... Aí hoje ele tá em fazer assim aí, que todo mundo tá vendo. É que, tipo assim, é mais a bronca... Entendeu? É mais a bronca, se ligou, tipo, a diferença de... Se você ter bronca e não sustentar, tu só é falso, agora sustentar minha bronca, é o que meia, tem que ter bronca, né? Eu sustento o barco que eu falo. Pra muitos japs aí, vocês pegarem a visão, não adianta ter bronca, não tem que sustentar a bronca, rapaz. Sustentar o que eu falo, sustentar o que eu falo e sustentar o que eu faço é a consequência daquilo que eu tenho feito. Se não se engana com o seguidor falando, ah, tá bravo, porque, pô, pode ter um milhão aí, mas, pô, tem mais dois milhão que nem te segue e a gente acha um comédia. É o que eu falo, mano. Você quer ser... Pra você ser elegante, você tem que ser elegante dentro de casa também. Não tinha que ser elegante na rua em casa, tu se pôr porco pra caralho. Pô, 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 o bode chutava o balde, o bode, pô, que ele passa um tempo com o nós, né? Bagulho de estúdio, pá. É isso, isso. Ele falou, caralho, ele me deu a foda, mano, de acordo arrumado, manhã. Já acorda, cheirou, né? Não é que eles pôr ele dormia arrumado e a mesma roupa do corpo, não, é... Cortava já de outro jeito, mas arrumado. Tem gente ali na sala, só vai aparecer lá, depois tomar um banho mesmo. É, mas esse é o pico, sempre pô, o nosso pico foi esse. Então, tipo, eu sempre tive esse contato com o ouro, a forma que eu enxerguei o ouro, tipo, da valorização do... Em nós em si, do que o ouro significa, tipo, eu te dar um presente de ouro, tipo, o ouro é outra parada, algo feito pra você, um propósito... Não é só simplesmente a ouro, porque é a cara, algum do sítio é melhor do que os outros. É uma representação, tá ligado. Tem muita uma durabilidade, né? É um símbolo, é um símbolo. É uma representação, tá ligado? Dos egípcios também. Eu também, mas por exemplo, o ouro, tipo, o Nego tá te invejando muito, o cordão de ouro não arrebenta. Quando arrebenta, é inveja. Então, tipo, o ouro tem aquela parada da energia, tem uma... E aumenta o... Com o tempo, as paradas de joia, pá, se perdeu, porque tudo tinha um fundamento. Tudo tinha um fundamento. Na verdade, tudo no mundo, a vida sempre teve um fundamento. Agora, que esse bagulho de materialismo, não sei o quê... A época que a gente vê hoje, agora, que tipo, o bagulho tá tudo vazio, mas tudo tem um fundamento, tá ligado? A prata, o ouro, as pedras, essas pedras aqui não são caras, entendeu? Tudo tem um misticismo, né? Não, não é o misticismo, tem a realidade, a energia. A realidade mesmo. O misticismo de, tipo, tem aquelas pedrinhas, cada uma tem um... Pô, essa daqui você vai levar se você tiver com tal problema dentro de casa, essa já é pra outra. Tem pedra que mexe com o seu sangue, eu acho, e matira, não sei, você põe ela aqui, ela muda o seu organismo. Aí, tipo, aí teve essa parada, essas fases aí que foi determinando, e é porque, negócio... Que eu já tenho um pouco mais de idade do que eu realmente tenho, eu sou jovem pra caramba ainda. Então, tipo, quando ele me conheceu, eu já rimava quando eu tinha 14 anos. Então, minha avó foi, pá... Começou mesmo, cedão mesmo, né? Começou, comecei bem cedo, tá ligado? Que era o madruguinha, não era? É, madruguinha, tá ligado? De batalha, pá. Então, olha, foi ficando, foi ficando mais velho, aí, foi ficando mais chuchuco, mais indomável. É aquela questão, até não foi dando a bênção ali, tá ligado? Ele foi encaminhando pros caminhos do que ele queria ser. Tipo, ele não queria, tipo, assim, vai ser o foda da cena pra falar, pô, eu sou melhor que você, que eu bato 5 milhão, 10 milhão na faixa, isso não, ele queria, tá ligado? Assumir a responsabilidade. Então, parece que o Eterno foi vendo, nós até conversamos, o Eterno foi vendo ali, ó. Então, Jé, tu tá passando isso aqui, então eu vou te dar essa bênção aqui. Tu quer ser isso aqui, mas pra isso, então eu vou, pá... E as coisas na nossa vida funcionam assim. Sempre. E aí, fala o teu início aí, tanto da Lacoste quanto dessa visão do... Pô, minha visão é igual do Mascão, né? Essa aqui é a realidade de muitos aí. Viu os carapacinhos de... Obrigado por assistir o canal Ecotts Podcast. Clique no gostei e inscreva-se.